Agora, a minha esposa, a minha mulher, a minha companheira, a mulher que vai me acompanhar por todos os caminhos e por muitos e muitos e muitos anos. É assim que eu quero que seja. Te amo e quero que nossa caminhada seja empilhada juntos, lado ao lado. Bom, enfim, como disse agora, casados, quem diria, depois de fazer o casamento de tanta gente, né, meu irmão? Chegou o seu dia, ou melhor, o nosso dia. Vamos, vamos, vamos. Música Música All the memories made will wash away Even though we've changed, I'm still here with you If you listen close, you'll hear the sound Of all the ghosts that bring us down Hold on to what makes you feel Don't let go, it's what makes you real If the flame goes out tonight Yeah, we'll live until we die So come out, come out, come out Won't you turn my soul Into a raging fire Come out, come out, come out Till we lose control Into a raging fire Into a raging fire Come out, come out, come out Won't you turn my soul Into a raging fire Let the world leave us behind Let your heart be next to mine Before the flame goes out tonight We can live until we die Come out, come out, come out Won't you turn my soul Into a raging fire Into a raging fire Come out, come out, come out Won't you turn my soul Into a raging fire Come out, come out, come out Till we lose control Into a raging fire Into a raging fire Into a raging fire